O texto de hoje é a volta do Senhor Jesus. E como será? Então vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, 17 ao 16. Depois nós, os que ficarmos vivos, estaremos arrebatados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verdadeiramente, a Bíblia que está se referindo, na volta do Senhor Jesus, que verdadeiramente será em duas etapas. Primeiro aqui, em Tessalonicenses, Jesus está vindo para a igreja. E depois da grande tribulação, Jesus descerá para salvar o povo de Israel. Então vamos ver em Mateus, em capítulo 24. Mateus 24, 24, do 29 ao 30. Entendeu? É a segunda vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus é só uma só, mas ela se divide em duas partes para que as profecias de Deus venham se cumprir. Então Jesus vem, aqui em Mateus já está falando que vem para Israel, no final da grande tribulação. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E logo depois da aflição daqueles dias, qual a aflição daqueles dias? O tempo da tribulação, os acontecimentos que estão acontecendo. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então é assim que será a vinda do Senhor Jesus. Mas é o fim? Não. A vinda do Senhor Jesus ainda não é o fim. O fim é para aqueles que morreram, que não aceitaram a Jesus como Salvador. Então o Salomincense está dizendo que verdadeiramente tem que haver duas vindas do Senhor Jesus. A primeira para a igreja. Quem são igrejas? Todos aqueles que são salvos é porque aceitaram a Jesus, não negaram a Jesus. E verdadeiramente, no final da grande tribulação, Jesus virá invisível. Em Tessalomincense, Jesus vem invisível. Ninguém vai ver, na verdade, os corpos. Ninguém vai ver o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. A igreja não passará pela grande tribulação. Será arrebatada e Jesus verdadeiramente vai, na verdade, como eu havia falado, Ele vai aparecer nos ares em Tessalomincense. Ao contrário de Mateus, que Jesus vai descer visivelmente, que não será secreto, será para todos os olhos ver a vinda do Senhor Jesus. E muitos se lamentarão, mas esta é a verdade. É a verdade pela qual Jesus está voltando. E é o que vai acontecer. Eu agradeço a todos pela oportunidade, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.